As vésperas do Natal, o Rio teve uma festa de arromba, e não foi em boate, restaurante ou cobertura de luxo. Segundo a Justiça, ela aconteceu dentro da penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, mais conhecida como Bangu 4. Relatos à vara de execuções penais, VIP, dão conta de que pelo menos 12 presos pagaram 3 mil, cada um, para receberem visitas íntimas em 23 de dezembro, mesmo sem terem direito a esse benefício. Por determinação da VIP, o diretor, o subdiretor, o chefe da segurança e seis policiais penais que estavam de plantão naquele dia foram afastados. A ordem foi dada ontem à Secretaria de Administração Penitenciária, SCAN. Nove dos presos que receberam mulheres para, segundo a VIP, fazerem sexo dentro de banheiros foram identificados. Todos são de altíssima periculosidade e ocupam posições de comando em uma facção do tráfico. Entre eles estão Luiz Augusto Ribeiro Campos, o tribolado da cidade alta Marco Santos das Dores, o menor P, Tiago de Souza Cheru, conhecido como Dorei, e Luiz Alberto Santos de Moura, o Bob do Caju. Imagens do circuito interno de segurança foram apreendidas na última sexta-feira. Nas gravações, ficou constatado, de acordo com o juiz Bruno Rullieri, a total falta de controle da unidade naquele dia. Segundo o chamado mapa de palatório, houve 15 visitas íntimas em 23 de dezembro. Mas os vídeos revelaram que pelo menos 27 mulheres estiveram na galeria dos presos. Diante disso, é séria suspeitando o sentido de que ocorreram gravíssimas irregularidades administrativas e crimes por parte de servidores da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Em outras palavras, os dados produzidos revelam que, no dia dos fatos, instalou-se um ambiente de inaceitável desordem na unidade prisional, nutrido, no mínimo, por uma grotesca omissão dos servidores do estabelecimento penal, possivelmente, por uma atuação criminosa desses agentes públicos em conivência com os presos. Afirmou o juiz ao determinar o afastamento dos funcionários de Bangu 4. Os presos foram colocados em isolamento e deverão ser transferidos para uma penitenciária de segurança máxima. Em nota, a CEAP informou que sua corrigidoria investiga a entrada irregular de mulheres no presídio. A pasta ressaltou que não compactua com qualquer irregularidade e prometeu identificar e punir os envolvidos no caso. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.